O Primeira Hora está de volta com Parangolé. Muito bem, bom dia Parangolé, seu programa está muito bom, muito top, Oresida e São Pedro do Iguaçu. Obrigado, Oresida. Bom dia, Parangolé, seu programa está muito bom. Oresida e São Pedro do Iguaçu. Nossa, tá tão bom que mandou dois recados aí sim. Rafael do céu, que coisa boa. Tamo bem. Agora a pergunta é pra você, pessoa física que trabalha de casa ou está em home office. Você sabe por que escolher a Cressol? Escolha a Cressol pra ter comodidade na hora de pagar, receber ou investir o seu dinheiro pelo computador ou pelo aplicativo no celular. Você realiza transações sem ser de casa. É muito prático. A Cressol é moderna, tem soluções eficientes e olha pro futuro de um jeito diferente. Quer viver essa experiência? Vem junto. Somos a Cressol. Por que escolher a Cressol? Eu não sei vocês, mas eu quero comodidade pra pagar, receber ou investir, seja pela tela do computador ou aqui mesmo. Por isso eu escolhi a Cressol. A cada dia ela está mais moderna. Sabia? E olha para o futuro de um jeito diferente. Sendo para todos. Integrada comigo e com você também. Cooperar agora ficou mais fácil e prático. Quer viver essa experiência? Vem junto. Somos a Cressol. Tá precisando de um banho, né, amigo? Vem junto. Somos a Cressol. Vamos lá. Vamos jogar um bolão. Está no ar. O momento do esporte aqui no Primeira Hora. Não precisa nem dizer, né? Quem chega agora com todas as informações é ele. Nosso amigo que sabe tudo. É potência. Luciano Neves. Bom dia, Luciano. Fala, Parangolé. Tudo bem contigo? Olha, eu estou aqui curtindo o meu domingão, acompanhando a programação da Band, atualizando o meu blog, trazendo informações do FC Cascavel. E olha, a equipe sofreu a primeira derrota na Série D no sábado, perdeu para o Joinville por 3 a 1. Esse jogo, então, deixou a equipe cascavelense na segunda posição do Grupo 8 com 27 pontos, foi superado pelo próprio Joinville, que foi aos 28 e terminou em primeiro lugar nessa chave. Olha, o FC Cascavel não perdia 22 jogos, tinha uma invencibilidade de exatos 142 dias, quase 5 meses, sem perder. No entanto, sofreu a primeira derrota na Série D do Campeonato Brasileiro. Para já mostrar os gols, então, de sábado para vocês, o Joinville marcou primeiro com o Caio Monteiro, o FC Cascavel até conseguiu um empate com o Vinícius Balotelli, mas no segundo tempo, com mais dois gols do Thiago Juan, Joinville decretou a vitória por 3 a 1. Com esse resultado, como eu disse, o FC Cascavel foi um empate no Grupo 8 e agora vai fazer um duelo de paranaenses contra o Cianorte. O Cianorte, que empatou com a portuguesa também no sábado em 0 a 0, ficou com a terceira posição no Grupo 7 com 20 pontos. Então, agora, os dois times paranaenses se enfrentam na segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Portanto, apenas um paranaense poderá alcançar o acesso para a Série C. Olha, mas antes de enfrentar o Cianorte, o FC Cascavel volta às atenções, então, para as semifinais do Campeonato Paranaense. Na próxima quarta-feira, o time recebe o Atlético. Esse jogo vai ser às 3h20 da tarde no Estádio Olímpico Regional. O FC Cascavel conseguiu um empate em 1 a 1 no jogo de ida lá em Curitiba. Quem vencer avança para enfrentar o Londrina na decisão. O novo empate leva a decisão para os pênaltis. Paranga, com informações, então, do FC Cascavel, Luciano Neves, para o Primeira Hora. Obrigado, Luciano Neves, aqui no Primeira Hora. Muito obrigado. Quem assistiu a participação do Luciano foi a Lili e o Erni Mau. Família Mau, um abraço para vocês, viu? A SAFEL seria as famílias nos momentos mais difíceis. Trazendo conforto e tranquilidade, com profissionais capacitados à disposição para atender com excelência, respeito e dignidade. Mas não é só isso. Quem tem SAF tem vantagens exclusivas. Conta com apoio ortopédico, sem custo por 90 dias. E ainda tem mais de 500 empresas conveniadas, que dão descontos em saúde, lazer e outros serviços. Olha só! A falta de espaço, a preocupação com o meio ambiente e a economia são os principais fatores que tornam a cremação uma opção inteligente. O cliente SAF pode fazer adesão ao plano de cremação a partir de R$ 25,00 mensais. Também dispomos do plano cremação particular parcelado em até 36 meses. Informe-se hoje mesmo no 0800-601-0035 ou através do nosso site www.planosaf.com.br. Plano SAF, a mão amiga da sua família. SAF, a mão amiga da sua família. Oh, finalizamos o nosso programa de hoje. Amanhã tem mais. Bom dia! Tchau e um abraço.